Música Existem tesouros que foram feitos para não serem achados. Mas eles não sumiram. Só foram escondidos por motivos maiores. Vocês estão indo para a casa do seu avô, onde eu nasci. Lá é um lugar muito especial. Ô, Cris, o que é isso? Cara, você não faz ideia do que eu descobri. Achou isso ou não? Não acredito no que eu estou vendo. Essa cobra foi banida do Jardim do Éden. Eles acharam. Manda todos para lá agora. Depois de ter seduzido Évon, mordeu seu primeiro líder, dando origem ao que chamamos de Ordem Mundial. Mas quem são eles, afinal? Uma antiga organização que persegue os cristãos. Eles perseguem cristãos? O que aconteceu aqui? Como estão as pesquisas da Terra Santa? Eu estou estudando sobre a segunda vinda do Messias. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então, virá o fim. Senhor, o Senhor pode estar aguardando os meus filhos nessa viagem, Senhor. Não! Desde a ressurreição de Jesus, a Eclésia deu início à mensagem revolucionária que deu início à igreja primitiva. E as profecias da Bíblia, o fim dos tempos não vai acontecer por uma arma nuclear nem um desastre, mas sim pela segunda vinda do Messias. E o fim dos tempos não vai acontecer. Amém.